O que é que encontrava-se? Ok. Nice. Yeah. Nice work. Search. Restore the objective. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Retrocedo, me están siguiendo. Porta. Arquipto. Escopeta. Bien, compañero. Bien. Uf, estamos bien, estamos bien. Destroy the objective. We got the bomb. Oof. Oof. Renade. Preparat. ¡Li. ¡Li. ¡Chau! ¡Bong! ¡Bong! Não, 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 não Vamos lá! 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 . . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é isso?